Não somos os melhores, simplesmente a preferência de público faz com que estejamos em primeiro lugar. Caminhão JM, vai mostrar por que é tão temida pela concorrência. DJ, brício CDs, é potência. Caminhão JM, o gigante do gesso. Caminhão JM, aqui a pancada é bruta. DJ, brício CDs, é potência. Caminhão JM, caminhão JM. Caminhão JM. Caminhão JM. Vem, J, Crisus e Viz A CIDADE NO BRASIL Caminhão JM Aqui a pancada é bruta Brício Cedês Aqui toca só as melhores Dez Música 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 Brício CDs Sente a pressão Sente a pressão In this lifetime you don't have to prove nothing to nobody except yourself But after what you've gone through Brício CDs Sente a pressão Caminhão JM O Gigante do Gesso In this lifetime you don't have to prove nothing to nobody except yourself Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto vagabundo não vale nada Te ligando em sua chamada recusada Você na rua e eu em casa Naquela dada Usando nada Não é meia Hoje a gente larga Que que ela até não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada A noite é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Machuca, machuca Ai bebê Vai Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Abre a porta coração Vai Hã, hã É me citar, né? É o novo É roxinha sensação É o palco Briste os CDs Sente a pressão Pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto vagabundo não vale nada Te ligar e só chamada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela tara Usaram nada Não é a meia Hoje a gente larga Quem que alaca não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Tapa, 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 tapa varada na raba Abre a porta coração Vai Hã, hã É me citar, né? É roxinha sensação É o palco 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 Alvo Meu pai Meu pai Tapa, olha É o palco É o palco É o palco Ele não me ligara foraging todo Hã, 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 os comde ser mais passados Hã, 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 esse barco está no Начal Hã, 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 esse barco está noação Hã, 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 hã Esse barco está no Noão Os CDs, acende a pressão. Tá gostando, né? Cê é louco, hein, cachorreira? Esse é o Rayone Exclusividade. Quer uma produção de verdade? Caminhão JM. Cê é louco. Esse barco tá no mal. Esse barco tá no mal. Cê não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o haver navio cairia perfeito Caminhão JM Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim Dei geral na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar o vejante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim Dei geral na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado comprar o vejante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor Não limpa amor É o Zé Vaqueiro O original Você não avisou pro meu coração Você não avisou pro meu coração Mas passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o haver navio cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim Dei geral na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado Lavei a roupa de cama Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim Lavei a roupa de cama Lavei a roupa de cama Lavei a roupa de cama Caminhão JM Joga mais uma papai Chama Chama que chama Chama que chama Chama que chama Pau meu filho Caminhão JM Não tem misericórdia Reploque nela, no contato em reserva Reploque, ploque nela Reploque, ploque nela Reploque, ploque nela, no contato em reserva Chama meu sobrinho Wesley Sede Alô Maestro do Paredão, tamo junto Anderson do Paredão Lopes Gifo, alô Ale, alô Arthur Tamo junto papai Briste os CDs, sente a pressão Reploque com nós não tem miséria Tenho meu contato em reserva Mulher, você não tem ideia Comer a sentadinha dela, baby Se é uma cindelera Mas eu prefiro o corpinho Reploque, ploque nela Reploque, ploque nela, no contato em reserva Reploque, ploque nela, no contato em reserva Reploque, ploque nela, no contato em reserva Reploque, ploque chama Reploque, ploque, ploque rasga Reploque, ploque nela, no contato em reserva Reploque, ploque nela, no contatinho dela Chama meu sobrinho Caminhão JMU É pra tocar no Paredão Alô Jackson Santana, tamo junto meu papai Chama Tirou minha calcinha e meteu o pau gelado No ar condicionado No ar condicionado Não quero o ventilador Caminhão Jota M Quero o ar condicionado Quero o ar condicionado Quero o ar condicionado Tá calor pra caralho Quero o ar condicionado Tá calor pra caralho Quero o ar condicionado Tá calor pra caralho Quero o ar condicionado Tá calor Não quero o ventilador Tá calor pra caralho Quero o ar condicionado Quero o ar condicionado Tirei a sua roupa e botei o pau gelado No ar condicionado, no ar condicionado Não quero ventilador, tá calor pra caralho Quero ar condicionado, no ar condicionado Tirou minha calcinha e meteu o pau gelado No ar condicionado, no ar condicionado Não quero ventilador, tá calor pra caralho Quero ar condicionado, quero ar condicionado Quero ar condicionado, tá calor pra caralho Caminhão Acordeiciado Tá Cauê Não Quero Vestilador Tá Calô Pra Caralho Quero ar condicionado, quero ar condicionado Não quero ventilador, tá calor pra caralho Quero ar condicionado, quero ar condicionado É honesto, nem melhor, nem pior, vou diferenciar Dane o chat, tá de bobo Tô indeciso, namorando novinha Só que as duas também a minha amiguinha Num golfe topado, tô cheio de maldade Quero afinidade, nada de vai, depois de rolar Não faz planar, pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Carminhão, choca ele Boas blogueirinhas famosinhas do mundão Atra do bar, eles lepam elas dentro do carro de cotão Bora! Pode vir a luta da sua amiga, nunca fez Pode vir a luta da sua amiga, nunca fez Pode vir a luta da sua amiga, nunca fez Pode vir a luta da sua amiga, nunca fez Pode vir a luta da sua amiga, nunca fez Quero ajudar no sigilo, atrás bailão Boas blogueirinhas famosinhas do mundão Atra do bar, eles lepam elas dentro do carro de cotão Briste o CD, sente a pressão E é mais uma do John Jones, não tem jeito Tô indeciso, namorando noivinha, só que as duas também a minha amiguinha Num golfe topado, tô cheio de maldade, quero afinidade Agora ele vai, depois de rolar, não faz planar Pra amizade continuar, no sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Caminhão, chota ele Dentro do carro, atrás do bailão, duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, eles levem, elas dentro do carro de cotão E aí E aí E faz o que a louca dessa amiga nunca fez E aí E aí E aí E aí E é mais uma do Jon Jones, né, não tem jeito Já é Titi, já é Bruninho, PZS Mais uma do Titi, mais uma do Titi E aí, caralho, chegou ele, o brabo, DJ Bruninho, PZS Sexta-feira tu tá ligadão, vou pra 17 pra ver o xeracão, vai Sexta-feira tu tá ligadão, tô com a equipe Mandelão É várias puta, é muita puta, é muita puta, é muita, é muita puta Caminhão JM É muita puta, é muita puta, é muita puta, é muita puta Briste os CDs, sente a pressão É muita puta, é muita puta, é muita puta, é muita puta, é muita puta É várias puta, é muita puta, é muita puta, é muita puta É muita puta, é muita puta, é muita puta, é muita puta É várias puta, é muita puta, é muita puta, é muita, é muita puta, é muita puta É muita puta, é muita puta, é muita puta, é muita puta, é muita puta Mais uma do Titi, mais uma do Titi E aí, caralho, eita, com a metralha dos baile, só mandelão Chega ele, o brabo, DJ Bruninho, PZS Sexta-feira, tu tá ligadão, vou pra 17 pra ver o xerecão, vai Sexta-feira, tu tá ligadão, tô com a equipe Mandelão É várias puta, é muita puta, é muita puta, é muita, é muita puta Caminhão JM É muita puta, é muita puta, é muita puta, é muita puta Briste os CDs, sente a pressão É muita puta, 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 é muita puta É tudo puta, é tudo puta, é tudo puta, é tudo puta É tudo puta, é tudo puta, é tudo puta É várias puta, é muita puta, é muita puta, é muita puta É muita puta, é muita puta, é muita puta É tudo puta, é tudo puta, é tudo puta É várias puta, é muita puta, é muita puta, é muita puta É muita puta, é muita puta, é muita puta É tudo puta, é tudo puta, é tudo puta Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Caminhão JM Era você noutra mesa Acompanhada Esse coração cachorro Apaixonado por você Quando ele te vê faz Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Só daquele irmão Lá de coração Lá de coração Briste os CDs Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado, olhei pro lado Caminhão JM Cachorro lá de coração Lá de coração cachorro Só daquele irmão Avinevine MF E aí E aí E aí Trava na pose, chama-nos um não close Trava na pose, chama-nos um não close Pra começar essa brincadeira, você tem que tá preparada Mão no joelhinho, cê tá com a punta e trava Mão no joelhinho, cê tá com a punta e trava Mão no joelhinho, cê tá com a punta e trava Cava, 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 cava Mão no joelhinho, cê tá com a punta e trava Cava, 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 cava Mão no joelhinho, cê tá com a punta e trava Solta o ponto um DJ, vai, tem que ver Trava na pose, chama no zoom, dá um close Trava na, trava na pose, oi Chama no zoom, dá um close Trava na pose, oi Chama no zoom, dá um close Briste os CDs, sente a pressão Trava na pose, chama-nos o mal-poze 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 Pra começar essa brincadeira você tem que tá preparada Com a mão do joelhinho, senta com a ponta e trava Com a mão do joelhinho, senta com a ponta e trava Com a mão do joelhinho, senta com a ponta e trava A mão do joelhinho, senta com a ponta e trava A trend tá lançada Vou fazer o desafio A trend tá lançada Vou fazer o desafio Bunda hipnotizada Compassinho do reloginho Bunda hipnotizada Compassinho do reloginho Caminhão JM Abaixote Toma, toma Vai devagarinho Abaixote Toma, toma Vai devagarinho No paredão tá batendo No Tik Tok também Acompanha o reloginho Com o bumbum aí de dentro Caminhão JM Toma, abaixote Vai devagarinho Abaixote Toma, toma Vai devagarinho Solta o reloginho pra elas, vai Brício CDs Sente a pressão A trend tá lançada Vou fazer o desafio A trend tá lançada Vou fazer o desafio Bunda hipnotizada Compassinho do reloginho Bunda hipnotizada Compassinho do reloginho Abaixote Toma, toma Vai devagarinho Toma, toma Abaixote Negotiar Vai devagarinho No paredão tá batendo No Tik Tok também Acompanha o reloginho Com o bumbum aí de dentro Caminhão JM Abaixote Vá devagarinho Vá devagarinho Abaixote Vá devagarinho Hipnotiza, bebê Acompanha o reloginho Caminhão JM Aqui A pancada é bruta Tirei nessa foganta 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 Tirei Brício CDs Descende a pressão Só com a contevo Soca quando eu vou por baixo ai, bate quando eu vou por cima Soca quando eu vou por baixo ai, bate quando eu vou por cima Soca quando eu vou por baixo ai Turma da bregadeira Aí DJ boy, vai vendo ó Ela vai gostar da putaria, gostar da sacanagem Depois da meia noite chama o pai na tzap E ela quer catucada, eu vou só na botadinha Essa navinha é louca, ela viajar na via Toma, 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 toma Caminhão J.K.M. O gigante do gesso Nessa fogueta tatucada violenta Nessa fogueta tatucada violenta Nessa fogueta te tire Baixa quando eu vou por cima, porra Soca quando eu vou por baixo ai Baixa quando eu vou por cima, porra Soca quando eu vou por baixo ai Baixa quando eu vou por cima, porra Soca quando eu vou por baixo ai Baixa quando eu vou por cima, porra Soca quando eu vou por baixo ai Alô Oi, você ta onde? Cê não acha que tá tão tarde Pra fazer essa ligação covarde Minhão J.M. Tô sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar Amanhã né Tô feliz de verdade Mas espera ai Tá ligando pra mim porquê Entendi Entendi que é fazer o amor Da despedida Eu não era bom assim em português Mas o ponto final Mas o ponto final eu usei direito Quando eu tirei você da minha vida Que a tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô caçando pra não ir contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá O repertório mais gostoso do Brasil Caralho Caralho Briste os CDs Mas espera ai Tá ligando pra mim porquê Entendi que é fazer o amor Da despedida Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida Que a tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem que o amor Tô caçando pra não recortar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Essa mista me faz da coragem Já passei em você e manda saudade Caminhão JM É melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá O nome do SPC Auxílio emergencial negado Desempregado, dando close Porque se tem uma coisa que o liso sabe dar é close Caminhão JM, o gigante do gê É o patinho debochado, debochado Brício Cedês, sente a pressão Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, tão desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós tá bem do chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Caminhão JM, é o patinho debochado, debochado A pisadinha debochada Ela dá aventura, dá aventura Tá explanando pra geral, porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, é quem paga meu boleto, é Se incomodo, tão desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós tá bem do chato Se não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpa, olha como eu tô preocupado Briste os CDs, sente a pressão É o patinho do deboche A pesadinha do deboche Acerbo News.net Alô, Jadson Oh, paixão Caminhão JM, Romeu Fui esquecido Então, antes de mim, me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de mim, me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então, é pra te pique Lembro que chorei por você Lembro que só me fiz sofrer Tu vai embora, vem se arrepender Então, antes de mim, me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de mim, me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de mim, me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia 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 É garçom, é garçom, vai Terço, terço, terço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu fó Tietê e Manoel Corou papai Viva! O som do paleta Alô meu patrão que me desce Briste o CD, sente a pressão Eu cheguei no piseiro Vai, Itajava, amiga Já se quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vai, Itajava, amiga Já se quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho Vou mandar dar uma sentada Olha pra rabar nessa safada J.M. O Gigante do Gesso Já se eu desce, eu sei que eu faço gostoso Com a linda minha lá no escuro Você sabe pra quê Desço, desço, terço a noite toda Solta o motivo, Alagoas! Super drive nos paredões, papai! Desço, desço, terço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu fó Abre que é sucesso! Vou ficar mostrando Sou do paredão Exato, papai Paravagia, paredinha do racha Chorou, papai Paredão, show Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Oito não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra preparar seu coração Oi, se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra Gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra Gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar e vai ligar Puxa, papai Eu sou chiclete, mastiga agora e depois esquece Oi, tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Oi, se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê e vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar e vai ligar Cê vai beber, vai chorar e vai ligar Oi, se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê e vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar e vai ligar Cê vai beber, vai chorar O gigante do gesso Eu se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê e vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar e vai ligar Cê vai beber, vai chorar e vai ligar Você prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê e vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar e vai ligar Cê vai beber, vai chorar e vai ligar Puxa, papai Cê vai beber, vai ligar